A guarnição da Polícia Militar do município de Alto Garças foi acionada ontem, dia 31 de janeiro, onde a pessoa informava que um carro Golf de cor branca estaria fazendo a venda de entorpecentes no bairro Boa Esperança, próximo a um supermercado. A Polícia Militar, então, ficou em observação do local informado quando foi avistado o veículo com as mesmas descrições da denúncia. O carro parou na casa informada e, após se deslocar da residência, foi feita a abordagem do mesmo. Foi feita uma revista no interior do veículo, onde foi encontrada uma mochila preta com munições de arma de fogo intactas. O condutor assumiu ser dono das munições, mas informou que não possui armas. O dono da residência autorizou a guarnição a fazer buscas em seu imóvel, onde nada ilícito foi encontrado. O condutor do veículo conduzia o automóvel de maneira a gerar risco à sua vida e de terceiros, bem como risco ao patrimônio, pois demonstrava despreparo para a condução veicular. O homem foi entregue à Delegacia de Polícia Civil do nosso município sem lesões. De acordo com uma polícia militar, foi necessário o uso de algemas, pois o mesmo apresentava intenção de fuga. Já o veículo foi entregue ao Siretran e notificado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.